Hello, my friends! Como é que vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Rapaziada, hoje eu vim mostrar, fazer um videozão pra vocês da nossa nova aquisição, né? Rapaziada, fala assim, Deus tem sido muito bom com a gente, tem sido incrível, sabe, mano? Com todas as coisas que tem acontecido na nossa vida, na nossa caminhada, nesses poucos meses de América. Mano, nem todo mundo tem a mesma realidade, nem tudo que você vê no YouTube é fácil quanto parece. Eu vou dizer pra vocês, nos meus primeiros dias de América, eu fiquei desesperado. Mano, eu entrava no carro, eu chorava no carro, ficava preocupado com questão de casa, com questão de carro. Eu tava com o carro alugado, eu não conseguia comprar carro, você vai num lugar, você vai no outro. O formato deles trabalhar é totalmente diferente do que no Brasil. Mas aqui nós estamos, né, beirando os nossos quatro meses. E, rapaziada, comecei num negócio aí, alugando os carros, já estamos com uma frota aí de cinco carros. E agora nós tivemos que comprar um carro pra nós usarmos nós no nosso dia a dia. Porque nós já estávamos ficando de a pé, moçada. Mas antes disso, mostrar um pouquinho do meu condomínio aqui pra vocês e vambora nesse videozão top demais. Como vocês sabem, rapaziada, eu gosto demais de lagartinha. Tinha dois aqui agora, agora sumiram, quer ver? Tinha dois aqui. Lagarta e esquilo tem as montoeiras por aqui, hein? Lagarta e esquilo tem as montoeiras, moçada. Ó, aqui, esse aqui é um dos condomínios pequenos que tem aqui na região de Miami. Acredito que, mano, deve de ter... Eu não fiz a conta, mas eu não sei se tem cinquenta casas, viu? Mais ou menos, tá? Umas cinquenta casas, eu acho. É um condomínio pequeno, pequeno, comparado a alguns condomínios. E esses formatos de casa são chamados de townhouse. Olha só, o videozão pra me mostrar o meu carro que eu comprei pro bate-bate. Tô mostrando um pouco do meu condomínio. Porém, como eu tava falando no começo do vídeo, né? A gente... Eu tinha alguns requisitos quando eu fui alugar a casa. Já aproveitar pra falar pra vocês que era ter uma garagem. Pra eu poder fazer um pouco dos meus trabalhos. As coisas que eu sei fazer também. E que fosse uma casa grande. Então, a gente escolheu esse lugar. A gente gostou, se apaixonou com a casa. Porém, não tem nem piscina aqui nesse condomínio. Mas logo, logo a gente vai mudar pra um outro lugar. Uma casa mais da hora, com piscina, com tudo topzera. E é isso, é o processo. É o processo que a gente tem que passar. E é isso. Rapaziada, então como eu tava falando pra vocês. A gente comprou o nosso primeiro carro. Fiz o vídeo e mostrei aqui pra vocês o nosso Nissan Altman. Depois do Altman, eu comprei o Challenger. Fiz o vídeo e mostrei. Postei aqui pra vocês também. Depois comprei o Jetta. Depois comprei mais um outro carro. E agora... Mais um outro carro que eu não vou falar, tá? Porque ele já está no aluguel também. E o negócio do aluguel começou a crescer demais, rapaziada. Olha só uma olhada no esquilinho. No esquilinho aqui, vamos ver se eu consigo pegar. Ai, que coisa mais linda, gente. Eu acho muito linda. Hello, my friend. Como você está? Mano, e aqui o condomínio, ele vai pra trás aqui. Ainda tem um campizinho pra você ficar sossegado. É muito gostoso, mano. Só que é quente, hein? Tá calor, tá calor. E moçada? Meus carros começaram a ficar todos no aluguel. E a gente viu que a gente iria ficar sem carro. Eu tava andando só com o Challenger. E falei, vou ter que começar a alugar esse Challenger também. E daqui a pouco eu falei assim, eu vou ficar de a pé. Ai, conversa vai, conversa vem com um casal de amigo nosso. Eles estavam, né? A gente conversando com eles. Eles falaram assim, mano, eu tenho uma lacraia. Eu digo, o que é isso, mano? Não, lacraia um carro pra tu bater pra cima e pra baixo. Um carrinho mais velho e tal. Eu digo, rapaz, eu preciso ir de uma lacraia. E começamos a nossa busca pra encontrar um carro aí na faixa até uns 3 mil dólares. Foi o que eu tinha um limite, um teto. Porque eu tinha que comprar em cash, né? Pagar à vista. E a gente ainda faz a conversão, né? Bá, 15 mil reais. Porque a gente, um pouco, um pouco do dinheiro que estaria no Brasil. Um pouco do dinheiro que é daqui. Um pouco, né? Acaba misturando as coisas. E a gente acaba fazendo essa conversão. Comecei a procurar. E foi minha primeira compra no Facebook. Minha primeira compra que eu fiz. Eu vou ir pra cá, moçada. Que fica melhor. E eu já vou mostrar o carro pra vocês. Primeira compra que eu fiz de carro no Marketplace. Então eu comprei esse carro através do Facebook no Marketplace. Encontrei o carro. E estava buscando um carro em 7 lugares. Pra ficar mais confortável. Vem uma visita aqui em casa. A gente tem como sair tudo junto pro mesmo lugar. Então, comecei a busca. Encontrar um carro até 3 mil dólares de 7 lugares. Aí já começou. É uma busca difícil, rapaziada. Encontrar carro barato. Não é igual a gente ver os youtubers postando aí. Mano, vou falar pra vocês. Eu tinha um ponto de vista antes de morar aqui. E agora morando aqui, a gente vê que a realidade é totalmente diferente. Os caras falam, ah, comprei um carro por 900 dólares. Mano, é uma tralha. É um carro que ele estava indo pra um junkie, que seria um lixão dos carros. E o americano, o hispano, a pessoa que mora aqui, ao invés de jogar fora esse carro, ele vendeu pra você. Simples assim. Então, é muito difícil. Pode ser que você ande com esse carro 30 dias, 40 dias, 6 meses, 1 ano. Mas esse carro, uma hora, ele vai dar problema. Porque ele já não vale mais nada. Então, é muito, muito difícil encontrar carro com preço baixo aqui nos Estados Unidos. A gente começou essa busca. Quando eu encontrei, eu olhei nas fotos. Falei, mano, que carro top. Aí eu falei, vou ir lá olhar. Porque sempre assim, mano. Esses dias eu fui ver um carro pra uma pessoa que chegou nos Estados Unidos. Estava precisando comprar um carro. E fui lá ver o carro. Mano, nas fotos, em perfeitas condições. Um ótimo, igual, né? O que eu tinha com o ano acima. Uma milhagem baixa e o preço ótimo. Falei, vou lá olhar esse carro. Mano, quando eu fui olhar esse carro, tudo arrebentado. Diferente das fotos. Carro feio, mano. Feio. Feio mesmo. E comecei a busca da nossa lacraia. Que ela não se chamará lacraia. Mas logo vocês saberão o nome da nossa lacraia aqui dos Estados Unidos. Porque tem que ter esse carrinho mais barato. Que daí a gente sabe que a gente não vai alugar ele. Porque é um carro que... É um carrinho velho, né? Vamos dizer assim. E vai ficar aqui. Se bem que eu já cocei duas, três vezes já. Em um pouquinho mais de uma semana que eu tô com esse carro. Já faltou carro pra me alugar. Eu já falei assim. Mano, será que eu não alugo a lacraia? Você tá doido, moçada? Eu esqueci de fazer um dólar, né? Esse é o objetivo. E agora eu vou mostrar pra vocês o carro que eu encontrei por 2.500 dólares. O preço total desse carro saiu pra mim por 2.900 dólares. Tá bom, moçada? Por que 2.900 dólares? Porque quando você compra o carro, você precisa pagar a placa. Eu tive que comprar uma placa que eu não tinha. Eu não tinha a placa pra esse outro carro, né? Então todos os carros que eu fui comprando saem na faixa de 400 dólares a placa. Rapaziada, apresento pra vocês nossa nova aquisição. A Jussara! Você tá doido, moçada? A nossa Nissan Quest. Sete lugares. E que aparentavelmente tá muito bonitinha, rapaziada. Olha só. Vou dar um giro no carro, mostrar. Rapaziada, não dá pra exigir muito. É um carro de 2.500 dólares. Tem muitos detalhes. É um carro de 2008. É um carrinho velho mesmo, né? Sempre vai ter um detalhezinho, um detalhezinho outro. Minhas filhas falaram pra mim. Pai, os faróis estão meio foscos. Eu digo, rapaz, uma hora, daqui a pouco eu compro uma politriz. Ou algum de vocês vem pra cá, faz o trabalho pra mim. Você tá doido, moçada? O carro aparentavelmente bonitinho, rapaziada. Quando eu olhei, a traseira já recebeu um beijoca de outro carro. Essa traseira é refeita até, inclusive, tem uma amassadinha ali. E precisa colocar o plástico de acabamento aqui. É um carro velho? É um carro mais velho. Mas a quilometragem tava baixa. Olha só. Elétrico ainda, rapaziada? Você tá doido, moçada? Nós ficamos muito felizes, né? Vou mostrar um pouco por dentro. Pra vocês aqui na parte da frente. Quando eu olhei, mano, eu digo, rapaz, é um carro simples. Mas é um carro do jeito que eu preciso, hein? Por 2.500 dólares, mano. Você tá doido? Vou achar um carro desse aonde? O volante aqui, precisando dar um tratinho. Logo, logo, vou dar um talento. Colocar um couro, pintar aqui. Pra isso que eu queria a casa, né, moçada? Com a minha garagem. Pra eu poder fazer esses detalhes pra mim, né? Então é isso. O painel nada destragado. Tudo funcionando. A Jussara funciona. Tudo, rapaziada. O ar gelando. Até a televisão tem aqui em cima, ó. Até a televisão. Tem ar-condicionado atrás, rapaziada. Com turbo ainda, hein? Setador. Eu vou abrir aqui essa porta aqui pra mostrar pra vocês. Eu não sei porquê essa porta não é automática. Ou ela tá... Não, acho que ela não é mesmo. Porque só tem o botão de um, ó. E aquela de lá é automática. E funciona, rapazes. Ela funciona, mano. Cê tá doido, moçada? Aqui nós temos mais dois lugares igual na frente. Eu acho muito incrível os carros saindo de lugares que é nesse padrão. E atrás pra mais três lugares. Já tá cheio de coisa aí. As malas da praia. As cadeiras. Vamos comprar muito mais. Vamos encher de coisa aqui pra nós ir pra praia com a Jussara, moçada. Agora a Jussara, ela é a que vai nos levar e nos trazer pra todo canto. Porque de Challengerzão, rapaziada, o carro é massa. É bom demais de andar. Mas não dá pra andar com toda a família. Pra passageiro que tá atrás sair. Tem que sair, levantar o banco. Isso aqui é pra mim curtir com a minha morena. Dar uma banda. E alugar pra vocês também. Cê tá doido. Tá disponível já na nossa renta. E vamos embora. Moçada espaçoso demais, hein? Ô, vem uma das meninas que me dá um help aqui. Chamar uma das meninas. Pra segurar o celular aqui pra mim. Ô, Rebeca. Vem cá me dar uma ajuda. Aí, cê tá doido, moçada. O carrinho tá muito bacana. Dá uma mão aqui pra mim. Automático. Automático, bichão. Computador de bordo. É como se fosse uma zafira no Brasil, rapaziada. Lá, comprei faltando aquele espelho. Vendedor disse que ia me arrumar o espelho. Sumiu, mano. Vendedor. Depois que tu pagou, se foi. Aqui no meio não tem console. Mas tem os apoio-abraço, né? Os apoio-abraço. Mano, carro tudo funciona, mano. Tudo funciona. Tudo, 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 tudo funciona perfeitamente. Os comandos. Piloto automático. Os vidro elétrico. Tudo, tudo, tudo funcionando. E a Jussara... Eu vou até sentar aqui agora, rapaziada. Segura aqui pra mim. Bora, 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 minha filha. Vamos, minha filha. Segura aí, ó. Pode mostrar se a bichona é espaçosa. É espaçosa pra vocês ou não? Sim. Ah, rapaziada. Eu sou grande, hein? Eu sou grande ou não? Sim. Sou grandão, mano. E olha só isso. Ó, meninas. E fala aí no vídeo agora. O ar que vem aqui. Uma delícia, gente. Muito bom. É um fresquinho. For a TV. Abre aqui, ó. Pra jogar o PlayStation 2. Aqui, ó. É do PlayStation... Ó, vocês têm que aprender a mexer aí, meninas. Pra fazer o negócio do Play 2. Ih, eu vou sentar lá atrás também. Ó, pra nós ver se é espaçoso também. Ih, Jussara. Ó, tá sujo aqui, hein? Vai ter que dar um grau aqui. Não tinha visto ainda, hein? Eu não acredito. E vocês também, não. Vocês não viram isso ainda? Não. Rebeca, vem aqui. Eu não acredito que vocês não viram isso ainda. Ô, Su! Nem a tua mãe viu isso ainda. Olha só, Jussara, velho. Vem equipada, mano. Tá sujo, né? Não vou nem botar na orelha. Vem com os fones do bagulho, mano. Tem dois ainda. Olha aqui, menina. Só tem que ir trocar a pílula. E trocar... É, trocar a esponja aqui, ó. Eu acho que é pra TVzinha também. É. Mano... Tem do outro lado? Não, só desse. Tem dois fones também pra você vir aqui curtindo. Mano, que da hora, Jussara, hein? Rapaziada, conta pra mim o que vocês acham, hein, meninas? R$ 2.500, o que a gente compra no Brasil com R$ 2.500 dinheiros? Não vamos converter. Com R$ 2.500 dinheiros, o que a gente consegue comprar no Brasil? Mano, a gente não consegue comprar um Gol Quadrado, velho, caindo aos pedaços. A gente não consegue comprar um Fusca. A gente não consegue comprar... Não consegue comprar nada, mano. R$ 2.500 dinheiros, né? Ah, mas dá R$ 10.000, R$ 12.500. Faça a conversão e comenta aqui embaixo. O que é possível comprar com R$ 12.500? Será que a gente conseguiria comprar um carro como esse no Brasil? Não. E a milhagem, rapaziada? Vou mostrar pra vocês agora a milhagem também. Você tá doido? Só pra gente encerrar esse vídeo. Tcharam! Me dê aqui, que agora eu filmo aqui. Brigadão, tá? A milhagem, rapaziada. Original. Porque eu até conferi. A chave da Jussara tá comigo? Tá comigo. Olha só. Chave de Nissan Frontier. Até um negocinho aqui parecido. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. 108 mil milhas, rapaziada. Aproximadamente 170 mil quilômetros. Só que tá filé do boi, mano. Sonzeira tocando. Vamos ligar a Jussara pra vocês. A minha mulher disse que tem um segredo pra ligar mais fácil. Eu ainda não peguei. É como todo carro velho, né, mano? No Brasil também é assim. Tem o segredinho, tem a manha, tem o macete do carro velho. E essa aqui é a nossa Jussara. Cê tá doido? Rapaziada, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse conteúdo. Comente aqui. Que vídeo mais vocês querem ver aqui no nosso canal? Curte e envie esse vídeo pra todo mundo. Pra você que quer vir morar nos Estados Unidos, quer comprar uma Jussara, comenta aqui também. Tamo junto. É os guris agora dos States para o mundo.